Restaura meu ser Restaura meu viver Restaura minha consagração Restaura meu quebrantado coração Restaura meus sonhos Restaura os meus planos, Senhor Restaura minha vida por completo Pra que todos saibam que Tu és meu Deus Porque Teu é o poder e o louvor Porque Tu és a paz e o amor A Ti toda honra e glória Rendemos, Senhor Grandioso é Teu agir em nossa vida Restaura meu ser Restaura meu viver Restaura minha consagração Restaura meu quebrantado coração Restaura meus sonhos Restaura os meus planos, Senhor Restaura minha vida por completo Pra que todos saibam que Tu és meu Deus Porque Teu é o poder e o louvor Porque Tu és a paz e o amor A Ti toda honra e a Ti toda honra A Ti toda honra e glória Rendemos, Senhor Grandioso é Teu agir em nossa vida Porque Teu é o poder e o louvor Porque Tu és a paz e o amor A Ti toda honra e glória A Ti toda honra e glória Rendemos, Senhor Grandioso é Teu agir em nossa vida Restaura 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 Legenda Adriana Zanotto